ok galera seguinte eu tô aqui com essa corrente tá um dos vídeos anteriores tá o que que eu fiz corrente nova tá ainda com grau original o que que eu fiz eu baixei um pouco o guia tá galera baixei um pouco o guia que acontece tá o que acontece você com uma corrente nova com guia original quando você vai tirar a tábua com a ponta não dá penetração senão abaixar o guia tá com a corrente original o que que vai acontecer ela tanto original quando você bater com a ponta quando for tirar uma tábua você vai sentir que vai ficar assim ó oscilando para as laterais galera ó tá porque o guia está original e original não dá penetração na madeira tá então baixei um pouquinho tá temos o vídeo aí baixando o guia tá onde deu penetração agora o que acontece sendo a dúvida do Francisco Manuel é de São Caetano Pernambuco de São Caetano Pernambuco onde ele falou galera que a dele está ficando tá fazendo risco é que na hora que ele faz o corte fica arriscado tá então que acontece galera vou transformar aqui vai tá sendo a primeira afiação da corrente tá onde eu vou transformar eu vou transformar o grau tá trazendo aqui para 10 graus a galera às vezes zero grau tá galera olha só você observa aqui amor que ela está ó tá naquele grau original que vem então vou transformar tirando esta ponta ficando tá quase um corte reto aqui a parte superior galera então voltando de aqui de novo aqui na corrente original porque que fica o risco tá você tá vendo aqui o grau original 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 então você observa que quando vem no grau original ela afia essa parte superior que é a importante a de cima quanto essa lateral como se fosse esta faca aqui ó na lateral afiando olha então faz com que você cortar deste lado e cortar deste lado e riscando a madeira deste lado aqui lateralmente tá e quando você transforma para 10 graus como vamos fazer aqui já transforme essa vou transformar essa para 10 graus é como se esta faca tivesse aqui e eu fizesse isso olha então vou cegar esta parte da faca que este corte lateral se você observar quando você compra uma corrente a parte lateral vem afiada também aqui ó fazendo com que faça aquele risco e sendo bom só para aquele corte de tora tá aquele corte que vem no manual aí é ótimo mas sendo para tirar tábua tá a gente transforma para 10 graus eliminando este corte lateral fazendo aquele corte galera olha perfeito tá aquele corte bem lisinho tá onde sai a lateral bem lisinho galera aqui é o seguinte você que tá ainda com dificuldade tá de fase de processo de afiar eu estou aqui olha este pedaço de lima olha aqui tá dando tá dando oito centímetros tá quebrei propositalmente tá olha só uma dica aí muito bacana quando a lima vem original tá eu sinto que você ainda sente até os profissionais talvez vão concordar comigo tá faça um comentário tá galera e venha a lima original onde a gente perde às vezes aquele controle olha tá você que tá em fase de processo tá está aprendendo sei que ao às vezes aquela dificuldade tá de afiação tá que aqui é um processo de afiação você vai dar a parte mais mais importante onde você vai dar o sucesso a um belo corte tá então galera quebrei aqui aqui tá sendo oito centímetros tá então a gente quando tá com uma corrente nova a gente sente aquela dificuldade tá de afiar ok então que eu fiz eu usei às vezes a gente nem usa galera a lima correta tá a gente faz isso isso aqui e vai até a metade e esquece de usar esta finalização aqui da lima aí já condena a lima tá onde que se quer o que você vai fazer aqui amor galera são tantas informações a gente quer passar tá mas vai ser com passado tá olha só oito centímetros tá do final da lima olha só galera façam isso você que tá em uma fase de aprendizado ou você também que não quer ainda pegar um pouco do rendimento da lima tá olha só onde você vai ter mais controle olha vou transformar isso aqui para 10 graus olha só tá afiando ó e trazendo olha matando aqui tá tirando esta ponta tá tá tirando esta ponta tá galera sente que você tem mais controle aqui na lima ó galera você tá aprendendo olha só dá uma tá uma freada aqui no motosserra e deixe a corrente bem erétra olha bem esticadinha tá bom para você ter mais aí puxar e puxar o freio acionar o freio tá e deixa a corrente bem esticadinha galera para não ficar fazendo isso só tá se movendo tá certo melhor aí seu aprendizado de novo olha só beleza tá ótimo tá ó tô afiando tirando aquele canto matando aqui o grau botando para 10 graus olha só ó ó ok tiro aqui a rebarba um pouquinho olha ó ó tá sinto que eu tô com mais controle aqui na lima galera olha olha só ainda como a lima ainda tem um pouco aqui de rendimento olha só tá lima ainda tem um pouco de rendimento galera às vezes a gente tá tá escondendo a lima olha só e você vai ter mais controle tá olha esse apoio aqui é bom olha se apoiando aqui olha um pouquinho tá segurando aqui a corrente tá galera como eu sempre digo a parte mais mais confortável galera essa aqui onde você fica olha tá? Dando conforto aí sua coluna, seu rins Olha só Tá beleza? Tá, tá ótimo Olha, tirando aqui o Isso Certo, tô afiando Tirando aqui, botando pra 10 graus Já tirando aquele corte da lateral Olha Aqui galera, ó Então galera, o que observe aqui Você vai ter mais Tá Mais controle, tá Faça aí sua experiência, tá bom Quis compartilhar com vocês, tá Que é muito importante, onde você vai ter um pouco de controle Onde você pega a maior Então você vai ter aí mais habilidade Você que tá aí com Com a dificuldade, tá Ainda é fase de processo O que eu sempre digo Afiação Onde você vai ter sucesso Um belo corte design, galera No seu trabalho, tá certo Então acho que tá bom a dica de hoje, tá Galera, compartilhando com vocês Galera, faça aí os comentários, tá bom Saber se gostaram do vídeo Se concordam Se concordam, tá bom Gratidão por tudo Tem mais um alô aí, né filha Amor, temos sim É pro Um forte abraço pra Luiz Carlos De Marialva, Paraná Paraná E esses dois galera aí Que a gente citou o nome, tá O Francisco Manuel De São Caetano, Pernambuco E o Luiz Carlos Representando Todos vocês, tá Todos vocês mesmo Um grande abraço, tá Um beijo no coração de todos E até a próxima Vamos continuar, né O lance do freio foi massa A dica do freio Porque às vezes a corrente fica soltando, né Fica melhor adicionar E aí Obrigado.